Quanto tempo perdido Esperando apenas um sinal Achei que esse amor não seria em vão Doce ilusão a minha Pensa que poderia dar certo E quando eu acho que estou perto de te ter Você diz que não Sabe o coração Pode estar completamente enganado E o tal príncipe encantado Pode ser o garoto errado Sabe o coração Pode estar completamente enganado E o tal príncipe encantado Pode ser o garoto errado Quanto tempo perdido Quanto tempo perdido Esperando apenas um sinal Achei que esse amor não seria em vão Doce ilusão a minha Pensa que poderia dar certo Quando eu acho que estou perto de te ter Você diz que não Sabe o coração E o tal príncipe encantado Pode ser o garoto errado Sabe o coração Sabe o coração Sabe o coração Pode estar completamente enganado E o tal príncipe encantado Pode ser o garoto errado Pode ser o garoto errado Pode ser o garoto errado Sabe o coração Sabe o coração Pode estar completamente enganado Pode estar completamente enganado E o tal príncipe encantado Pode ser o garoto errado Pode ser o garoto errado Pode ser o garoto errado É tudo tão novo Tô tentando entender Por que penso em você Na porta da escola Te espero pra ganhar Um sorriso e um olhar É incrível toda manhã Vou correndo pro Instagram Curto as fotos Seus momentos No meu blog já é clichê Todos sabem que é pra você Os meus pensamentos Tô apaixonada Tô apaixonada Um conto de fadas É você o meu primeiro amor A gente se fala Coração dispara É você o meu primeiro e único amor É tudo tão novo Tô tentando entender Por que penso em você Na porta da escola Te espero pra ganhar Um sorriso e um olhar É incrível É incrível toda manhã Vou correndo pro Instagram Curto as fotos Seus momentos No meu blog já é clichê Todos sabem que é pra você Os meus pensamentos Tô apaixonada Tô apaixonada Um conto de fadas É você o meu primeiro amor Oh, 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 oh A gente se fala Coração dispara Oh, 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 oh É você o meu primeiro e único amor Oh, 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 oh Tô apaixonada Um conto de fadas Oh, 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 oh É você o meu primeiro amor Oh, oh, oh A gente se fala Coração dispara Oh, 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 oh É você o meu primeiro e único amor Oh, 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 oh Tô apaixonada Um conto de fadas Oh, 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 oh É você o meu primeiro amor Oh, 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 oh A gente se fala Coração dispara Oh, 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 oh É você o meu primeiro e único amor Eu quis me esconder Mas o amor é mesmo assim Veio sem pedir pra mim Dá medo de sofrer Mas eu quero arriscar Foi o que me fez ligar Você já sabe o que eu quero dizer Mas tinha que ser pessoalmente Por isso eu vim aqui te ver Acho que é amor Porque só de te olhar Meu coração dispara Eu perco a fala Fico completamente sem ar Acho que é amor Mas preciso saber Se existe alguma chance Se esse romance Também é sério assim pra você Acho que é amor Eu quis me esconder Mas o amor é mesmo assim Veio sem pedir pra mim Dá medo de sofrer Mas eu quero arriscar Foi o que me esconder Foi o que me fez ligar Você já sabe o que eu quero dizer Mas tinha que ser pessoalmente Por isso eu vim aqui te ver Acho que é amor Porque só de te olhar Meu coração dispara Eu perco a fala Fico completamente sem ar Acho que é amor Mas preciso saber Se existe alguma chance Se esse romance Também é sério assim pra você Acho que é amor Acho que é amor Acho que é amor Porque só de te olhar Meu coração dispara Eu perco a fala Eu perco a fala Fico completamente sem ar Fico completamente sem ar Acho que é amor Acho que é amor Mas preciso saber Se existe alguma chance Se esse romance Também é sério assim pra você Acho que é amor Eu perco a fala Eu perco a fala Pensando bem o que a vida tem De melhor pra me dar Resolvi te gostar Resolvi te gostar Pensando assim Mas tava de bobeira Eu não quero acelerar Sei que tudo ainda pode mudar Nem sempre vai ser do meu jeito Mas tudo vai ser perfeito Pois cada coisa tem seu lugar Eu não quero acelerar Sei que tudo ainda pode mudar Sei que tudo ainda pode mudar Nem sempre vai ser do meu jeito Mas tudo vai ser perfeito Pois cada coisa tem seu lugar Mas não leve tão a sério essa brincadeira Juro se eu perfeito Juro se eu falei demais Juro se eu falei demais Tava de bobeira Juro se eu falei demais Eu não quero acelerar Sei que tudo ainda pode mudar Sei que tudo ainda pode mudar Eu não quero acelerar Eu não quero acelerar Eu não quero acelerar Eu não quero acelerar Senão não bate Não sei o que fazer Só sei que toda hora Eu penso em você Eu não quero acelerar Nossa sintonia Forma essa canção Acho que amor Talvez seja paixão Nossa sintonia Forma essa canção A aula continua Meu pensamento Só flutua A imaginação Faz par com o meu coração O sinal não bate Não sei o que fazer Só sei que toda hora Eu penso em você Olhares cruzados Corações apaixonados Sonhos Sonhos impossíveis Com sorrisos Irresistíveis Acho que amor Talvez seja paixão Nossa sintonia Forma essa canção Acho que amor Talvez seja paixão Nossa sintonia Forma essa canção Olhares cruzados Corações Corações apaixonados Sonhos Sonhos impossíveis Com sorrisos Irresistíveis Acho que amor Talvez seja paixão Nossa sintonia Forma essa canção Acho que amor Talvez seja paixão Nossa sintonia Forma essa canção Oh 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 Nossa sintonia forma essa canção O show já começou e não pode parar Feliz é o que eu sou, agora é só agitar Todo mundo já chegou, as luzes a brilhar Meu lema é o amor e a galera vai pirar Jogue as mãos pro alto agora e vem comigo Vem ser feliz e não demora, deixa disso Mande a tristeza embora e não se esqueça A vida é agora, faça e aconteça Jogue as mãos pro alto agora e vem comigo Vem ser feliz e não demora, deixa disso Mande a tristeza embora e não se esqueça A vida é agora, faça e aconteça O show já começou e não pode parar Feliz é o que eu sou, agora é só agitar Todo mundo já chegou, as luzes a brilhar Meu lema é o amor e a galera vai pirar Jogue as mãos pro alto agora e vem comigo Vem ser feliz e não demora, deixa disso Mande a tristeza embora e não se esqueça A vida é agora, faça e aconteça A vida é agora, faça e aconteça E lá no fundo dos teus olhos é pura energia E lá no fundo dos teus olhos a alegria contagia Jogue as mãos pro alto agora, faça e não demora Vem ser feliz e não demora, deixa disso Mande a tristeza embora e não se esqueça A vida é agora, faça e aconteça Jogue as mãos pro alto agora e vem comigo Vem ser feliz e não demora, deixa disso Mande a tristeza embora e não se esqueça A vida é agora, faça e aconteça Faça e aconteça Faça e aconteça Faça e aconteça Pra se acontecer